Neste vídeo, você ouvirá a história de uma mulher cujo mundo desabou quando descobriu a traição entre seu parceiro e sua melhor amiga. No entanto, ao invés de sucumbir à dor, ela escolheu trilhar o caminho da vingança, seguida da história de um homem que é traído por sua noiva e seu melhor amigo, mas o final dessa história é sombrio. Prepare-se, pois este episódio irá explodir sua mente. Uma amiga sugeriu que eu postasse isso aqui. Isso aconteceu há alguns anos. Eu sou uma mulher de 28 anos, e estava namorando meu namorado de 29 anos, Max, por 5 anos. Estávamos completamente envolvidos. Morávamos juntos, compartilhávamos finanças, tínhamos dois cachorros, etc. Minha melhor amiga Amy, que tem a mesma idade que eu, morava 10 minutos de distância. Então estávamos sempre juntas. Éramos praticamente os três mosqueteiros. Um dia, estou rolando um Instagram e vejo meu namorado ao fundo de uma foto postada na página do nosso bar local. Ele deveria estar no trabalho e nunca tive motivo para não confiar nele, então pensei que era uma foto antiga, já que íamos lá algumas vezes por mês. Mas quando ele chegou em casa naquele dia, estava usando a mesma camisa azul e jeans. Tive um pressentimento horrível no estômago, mas não disse nada naquela noite. Eu olhei no telefone dele. Sim, sim, eu sei. Mas eu não me importo. Sempre compartilhamos senhas, e nunca tivemos problema em usar os telefones um do outro. Quando verifiquei as mensagens, vi uma conversa com alguém chamado Jack. Não conhecíamos nenhum Jack, então li as mensagens, e meu coração simplesmente quebrou. Conheço minha melhor amiga desde que éramos bebês. Sei como ela escreve mensagens, mas verifiquei o número só para ter certeza. Sim. Eles estavam falando às escondidas. Não apenas conversando. Havia fotos e menções de atos íntimos. Não atos fantasiosos, mas atos reais que aconteceram. Passei a noite chorando e enviando para mim mesma todas as capturas de tela e tudo o que eu podia encontrar. Pela manhã, percebi que não posso apenas confrontá-los. Preciso me preparar para isso. Então comecei a juntar dinheiro. Disse a ele que nossa geladeira quebrou, então estou usando parte das nossas economias para consertá-la. Precisamos de um encanador para isso ou um faz-tudo para aquilo? Tudo mentira, mas eu precisava de um motivo para tirar dinheiro da conta a qual ambos tínhamos acesso. Levei dois meses fazendo parecer que estava funcionando novamente. Alternando com problemas novamente com a geladeira. Consegui tirar dinheiro suficiente para dar entrada e pagar alguns meses adiantado em um novo apartamento que encontrei, mais perto do trabalho e que aceitava animais de estimação. Consegui mover as coisas lentamente enquanto ele estava no trabalho. Eu disse a ele que estava fazendo uma faxina de primavera para livrar o ambiente da bagunça. Enquanto isso, eu não deixaria que tivessem suas aventuras de traição às minhas costas. Não, eu mexi com as cabeças deles de verdade. Mencionei coisas sobre cada um que causaria um drama. Como contar a Max que ele falou sobre um cara bonito do trabalho ou dizer a ele que Max mencionou casamento e filhos comigo. Isso doeria ainda mais fundo porque ela é infértil devido a uma doença na infância. Não me julgue. Eu estou tirando as luvas. No dia antes de eu ir embora, coloquei meu plano maquiavélico em ação. Eu sabia onde minha melhor amiga almoçava na maioria dos dias da semana. Então observei e esperei. Quando ela chegou, entrei e fingi que não queria sufocá-la por quebrar minha confiança, e pior, meu coração. Sentamos e conversamos, e eu mencionei sorrateiramente os momentos íntimos com Max nas mensagens deles. Ela disse a ele que não queria que ele dormisse comigo. Aparentemente, ela estava ficando bastante possessiva. Imagine só. Ela estava realmente sendo possessiva em relação ao meu namorado. Fiz comentários sobre como eu me senti assada muito porque fizemos aquilo com intensidade. Do jeito que eu gosto. Como era eufórico. Bom quando ele era carinhoso comigo depois que terminávamos. O rosto dela passou de tentar agir como se importasse e ouvir para manchas rosadas, e o sangue correndo para suas bochechas, e ficou vermelho e mais vermelho. Foi incrível de assistir. Eu já a vi reagir assim antes, mas nunca percebi o motivo. Agora tudo fez sentido. Ela sempre insistia em assistir a filmes tarde da noite conosco ou pedia para dormir no nosso sofá em vez de ir para casa, e ficava chateada quando eu tinha que dizer não. Porque eu queria ter privacidade com o meu namorado. Eu só pensava que ela estava solitária ou um pouco grudenta, mas eu nunca teria imaginado. Ela não queria sair porque queria ter certeza de que não estávamos tendo momentos íntimos. Mais tarde naquele dia, eu volto para casa e mais uma vez finjo que tudo está normal quando vejo Max. Eu me sento no sofá e me aninho a ele enquanto ele assiste TV. Depois de cerca de 20 minutos, eu me sento em cima dele e pergunto como foi o dia dele e blá, blá, blá. Então, eu menciono animadamente que encontrei a Amy no almoço e adiciono. Você nunca vai adivinhar com quem ela estava. Eu contei a ele como a Amy estava com o Dave, seu colega de trabalho na vida real que já saiu conosco várias vezes, e como é fofo que eles estejam namorando agora. Quando eu disse ele congelou, acho que nem respirou. Ele apenas murmurou, eu. Eu não sabia que ela estava saindo com alguém. Então eu conto a ele tudo sobre como os peguei se beijando e como foi fofo. Depois que Dave saiu para voltar ao trabalho, Amy me contou tudo sobre como a vida íntima deles é incrível. E é claro que tive que acrescentar que Dave foi o primeiro cara a proporcionar a ela uma verdadeira viagem ao paraíso, se é que você me entende, e como é um grande alívio, porque ela sempre teve que fingir com os caras antes. Nunca o vi tão desanimado antes naquela noite. Pedi que fizéssemos uma noite sem telefone, o que fazíamos com frequência para que pudéssemos ficar em nossa própria bolha. Eu podia dizer que ele estava um pouco hesitante, mas desligou o telefone e o colocou na cesta que usávamos para isso. Assistimos a um filme e nos aconchegamos no sofá. Ele ficou tão rígido como uma tábua na maior parte do tempo antes de relaxar o suficiente para dormir no sofá. Uma vez que ele apagou, era hora de agir. Peguei seu celular de trabalho e enviei uma mensagem ântua para toda a lista de contatos dele, sobre como ele poderia estar de mau humor nas próximas semanas porque sua amante lhe passou uma DST. Depois, mudei a senha e desliguei o celular. Eu sabia que ele não o ligaria até chegar ao local de trabalho. Isso ficava a 40 minutos de distância. Assim que ele saiu pela porta, empacotei imediatamente minhas malas, documentos importantes e os cachorros e fui embora. Admito que não foi só isso, porque estava me sentindo mesquinha. Eu também desparafusei a maioria das lâmpadas, tirei as pilhas do controle remoto, tirei o plug do roteador para que ele não tivesse Wi-Fi e levei o ar-condicionado. Quando cheguei ao meu novo lugar, mandei uma mensagem para ela perguntando como estava o meu taco de luxe, e depois os bloqueei ambos. Em seguida, postei capturas de tela no meu Facebook e avisei a todos que tipo de pessoas horríveis eles eram. No dia seguinte, a mãe dele me ligou para conversar sobre as coisas. Ela é uma mulher incrível que o criou sozinha enquanto criava uma empresa muito lucrativa. Ela estava envergonhada e decepcionada com o filho. Uma verdadeira reviravolta. Mas quando ela faleceu tristemente, parece que mudou seu testamento. Veja bem. Ele inicialmente assumiria a empresa. Isso era comumente aceito dentro da família dele, mas o irmão dele assumiu a empresa. Ouvi dizer que ele só recebeu o valor mínimo em dólares, e acho que é por causa da traição. Sei que isso o machucou de uma maneira que eu não consigo imaginar porque ele sempre falava em administrá-la e assumir para fazê-la se orgulhar. Só sei que ele chorou quando ela lhe disse isso. Minha vizinha Marta, que tem cerca de 60 anos, adora criar confusão. Se há drama acertido, ela vai encontrar ou criar. Eu disse a ela que estava me mudando e sobre uma semana antes de sair para que ela me mantivesse informada sobre as consequências. N se mudou pouco depois que eu saí, e pelas finas paredes do nosso duplex, Marta ouviu tudo se desenrolar. Aparentemente, eles brigavam constantemente porque não podiam confiar um no outro. Vai entender. N sempre gritava sobre ele ter momentos íntimos comigo e como ela queria todos os móveis novos, porque não conseguia se sentar em algum lugar onde não tínhamos sido íntimos. Ela também é uma bagunça, como uma bagunça real. Não sabe limpar, jogar o lixo fora, lavar roupa ou cozinhar. Max sempre foi e sempre será obcecado por limpeza. Ele acha que tudo tem um lugar e tudo deve estar em seu lugar. Não há como eles conseguirem viver juntos em tempo integral sem se atacarem. E a senhora Marta, abençoada seja sua alma estampada de cheta, adorava informar em que a linda irmã do Max estava indo lá muitas vezes agora, desde que foi embora. Claro, Max não tem uma irmã, e ela está mentindo. Mas, cara, teve o efeito desejado de uma disputa total entre eles. Ela está com raiva porque ele suportamente a traiu. Ele está com raiva dela porque a casa parece um lixão. Ela grita porque ele teve momentos íntimos comigo na cozinha. Logo depois de terem momentos íntimos no apartamento dela. Ele a supera gritando, você é o maior erro que já cometi. Eu quero minha ex de volta. Isso a atinge forte. Tão forte, aparentemente, que ela começa a jogar coisas nele, e ele chama a polícia. Ela já tinha um histórico de brigas em bares e clubes, então, quando a polícia chegou, a detiveram e a fizeram sentar-se no meio fio do lado de fora. A senhora Marta sai para ser curiosa e ver o que está acontecendo. Ela dá um depoimento sobre o que houve, e enquanto estão colocando M na parte de trás do carro da polícia, ela grita para M. Não se preocupe, querida. Tenho certeza de que a irmã do Marques vai aparecer para limpar a casa. Eu te digo, eu amo essa mulher com todo o meu coração. Annie surta e começa a tentar correr na direção de Marques e é algemada e colocada na parte de trás do carro da polícia. Marques diz a ela para parar de tentar interferir, mas é claro, isso não significa nada para a poderosa senhora Marta. Então ela apenas sorri e volta para a casa dela. Annie foi liberada alguns dias depois após pagar fiança e voltou ao duplex apenas algumas vezes, ambas com escolta policial. Então, achamos que Marques conseguiu uma ordem de proteção contra ela. Marques fez vários perfis no Facebook para me enviar mensagens e pedir desculpas, mas eu bloqueio todos imediatamente. Ele também ligou para o meu trabalho, mas felizmente, trabalho remotamente, e eu já disse aos meus supervisores para não fornecerem nenhuma informação sobre mim ou meus detalhes de contato. Não tenho irmãos ou família para ele me procurar, então pensei que se tentassem me alcançar, seria através do meu trabalho. Não tenho certeza do que aconteceu às mensagens do trabalho dele, no entanto. Estou presumindo que ele teve muitas explicações para dar aos chefes, colegas e conexões comerciais. Quando penso em como ele teve que ter essa conversa várias vezes, isso me faz sorrir. Annie aparentemente se mudou para um estado novo e não fala com ninguém do nosso antigo grupo de amigos, provavelmente porque todos caíram em cima dela. É difícil pensar nela ainda, isso parte meu coração. Fomos amigas a vida toda. Quando meus pais morreram, ela foi meu porto seguro. Ela me fez enxergar além do meu luto e depressão e me ajudou a querer viver a vida novamente. Tento pensar nos bons momentos e não deixar que os maus momentos os arruínem para mim. Quando eu estava lendo as mensagens deles, podia ver a evolução das conversas e a felicidade que compartilhavam ao fazer coisas às escondidas. Na noite em que estava lendo, parecia que minhas costelas queimavam e meu estômago estava enjoado. Mas eu tive que pensar logicamente em vez de emocionalmente. Eu não desmoronei de verdade até chegar ao meu novo apartamento. Eu apenas me sentei no chão da minha nova cozinha e chorei por horas, pelo que parecia. Levei algumas semanas, mas aos poucos comecei a desembalar e encontrar um novo ritmo na minha nova vida. Juno e Hércules, meus cachorros também ajudaram muito. Eles estavam um pouco nervosos com a mudança e por não terem o Max com eles. Mas hoje em dia, eles estão incríveis e felizes já que moramos próximos a um parque para cachorros. Isso foi há uns 4 anos, então eu segui em frente na vida, mas definitivamente deixou algumas cicatrizes. Comecei a terapia 6 meses depois de me mudar, e isso ajudou muito. Mas ainda não consegui me envolver em um relacionamento de confiança. Ainda não tive outro parceiro de longo prazo, pois isso me causa muita ansiedade e problemas de confiança. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. O ex-namorado e a melhor amiga da autora mereceram tudo o que sofreram. Eu estou feliz pela autora. Sua vingança foi graciosa. Ela com certeza merece um parceiro e amigos muito melhores. Esta história de vingança de traição é intensa, e é sobre um amigo meu, o cara mais decente que você poderia ter a sorte de chamar de amigo, e como ele conseguiu uma vingança nuclear contra sua ex-noiva infiel que o abandonou pelo seu melhor amigo, continuando a ser o cara mais íntegro e incrível que se possa imaginar. Eu juntei essa história a partir de coisas que meu amigo e sua esposa me contaram ao longo da década em que temos sido amigos. Não há espaço suficiente para contar o quão incrível esse cara é, mas acredite em mim, ele esteve lá por mim como uma rocha quando as coisas estavam sombrias. Vamos chamá-lo de William, a ex-noiva de Lisa, e o infeliz melhor amigo Simon. Ao ouvir minha história, você tem que sempre lembrar que o William é literalmente o cara mais incrível do planeta. Simon é, bem, meio idiota. Irritante pra caramba. Mas meu amigo diz que ele sempre tem boas intenções e o coração no lugar certo. Lisa é tão traiçoeira, mentirosa, e a narcisista mais centrada em si mesma que já andou sobre a face da terra. Nossa história começa quando William, Simon e Lisa estão todos na mesma escola do ensino médio em uma típica cidade suburbana fora da cidade do sul, time de futebol, noites de sexta-feira. Você entendeu. Os três estão na banda marcial. Amigos inseparáveis. Se você conhece tipos de banda, William toca o trompa. Simon toca a tuba. Lisa tocava algum instrumento. Eu não sei o nome. Provavelmente a flauta, porque é um clichê. William e Lisa estão em um relacionamento como namorado e namorada, e Simon é a feliz terceira roda. À medida que ficam mais velhos, William e Lisa exploram o lado físico de seu relacionamento como alunos do ensino médio normais. Enquanto Simon está feliz em ser um conquistador. Ele é bem apessoado, então não tem problema em chamar atenção, e também faz uso ocasional das mulheres profissionais em sua cidade. E isso será importante mais tarde. William e Lisa, estudantes típicos, vão para uma universidade pública de prestígio na cidade do sul. Simon abandona o ensino médio, mas se torna um programador autodidata e acaba com uma carreira decente em tecnologia. William se forma na faculdade antecipadamente com honras, e pede Lisa em casamento em seu jantar de formatura com um pequeno diamante, porque trabalhou enquanto estudava e é tudo o que podia pagar. Ela aceita. William consegue um emprego em uma consultoria de luxo em uma cidade prestigiosa. Lisa termina a faculdade em casa na cidade do sul. Chega a hora de Lisa se formar, William ajuda a conseguir um emprego na mesma consultoria de luxo. Durante suas últimas férias da primavera, ela voa para a cidade prestigiosa para visitar William e fazer entrevistas para o trabalho. Mas ela engravida. Então volta para casa. Não conta ao seu parceiro William, mas liga para Simon. Ela liga e diz a ele. Ei, estou em apuros. Preciso de você agora. Simon vem ao resgate e a leva para a consulta de p***. Nenhum deles conta a William, até onde eu sei, mas ele ainda não sabe até hoje. Eu soube disso por alguém próximo a William, que ouviu de Simon uma noite em que ele estava bêbado. William, se você ler isso. Desculpe, cara, eu deveria ter te contado, mas não era da minha conta. Agora, de volta à história. Lisa percebe que não quer contar a William sobre o ab**o e que não pode se casar com ele. Mas ela não é corajosa o suficiente para terminar. Em vez disso, ela vai até ele. Ele descobre através do departamento de consultoria de luxo que ela recusou a oferta de emprego e não se mudará para a cidade prestigiosa afinal. William liga para Simon para compartilhar suas preocupações e colocá-la a par de não conseguir se comunicar com sua noiva, Lisa. Mas, nesta ligação, Simon realmente o coloca a par e diz a ele, cara, sinto muito, mas preciso te contar algo. Escute. Lisa e eu, agora somos um casal. Meio que nos encontramos. Mas escute, você pode me socar na cara da próxima vez que nos encontrarmos. De alguma forma, William e Simon decidem que Lisa não vale a pena destruir a amizade fraternal deles. Então eles continuam melhores amigos, indo caçar juntos na propriedade rural de Simon e coisas assim. Lisa não está feliz com isso, mas Simon diz a ela que se ela fizer com o que ele escolha, ele escolherá William. William leva um ano ou mais para superar isso e começa a namorar novamente. Muito em breve ele conhece Jim, e se apaixona loucamente, loucamente apaixonado, e para melhorar as coisas, Jim está tão louca por ele. Em menos de seis meses, eles estão noivos agora. A coisa que você precisa entender é que Lisa é estanteantemente linda. Ela não é alta o suficiente para ser uma modelo. Altura média. Mas ela tem esses olhos azuis gigantes e cílios super longos. Cabelos longos, brilhantes, ondulados e castanhos escuros, um rosto requintado e uma figura maravilhosa. Ela é mais bonita do que uma estrela de cinema, e ser bonita é realmente importante para ela. Jim é bonita o suficiente, mas comum. Mas ela é do tipo de mulher que realmente não se importa com isso. Simon viaja para a cidade prestigiosa sem Lisa para conhecer a noiva de William. Ele e Jim se dão muito bem. Jim se dá bem com todos. Então Simon relata a Lisa que William está muito feliz, sua noiva Jim é uma mulher realmente incrível, etc. Lisa fica com ciúmes e faz cara feia quando ouve sobre a educação prestigiosa de Jim. Mas então Simon faz questão de dizer a ela que Jim não é nem de longe tão bonita quanto Lisa, então ela para de resmungar. Pelo menos até receber um convite para o casamento. Lisa faz um escândalo, se recusa a ir e tenta impedir Simon de ir, mas de jeito nenhum ele perderá o casamento de seu melhor amigo. Então ele vai sem ela. Sem grande problema. É um casamento super pequeno, discreto. No casamento, Simon reconecta com outro amigo do ensino médio deles, um cara chamado Rei, cujo par para o casamento era na verdade a esposa de outra pessoa. Rei tem uma queda por mulheres casadas. E isso é importante. William e Jim continuam vivendo suas melhores vidas. Em algum momento, William faz um MBA em uma universidade. Sua carreira decola como gumbusters. Eles têm alguns filhos. Jim deixa sua carreira para ser dona de casa, eles são ricos pra caramba e ainda loucamente apaixonados e felizes. Algumas vezes por ano, os caras se encontram e levam suas esposas junto. Em algum momento, Simon e Lisa se casam. William e Jim foram convidados para o casamento, mas quando Lisa descobriu, ela se certificou de fazer Simon retirar o convite. Mas as mulheres se dão bem. Jim se dá bem com todos, e Lisa está feliz porque ela é mais magra e mais bonita que Jean, especialmente depois que ambas passaram por gravidez e parto. Os anos passam, as coisas se complicam. Um dia, por volta de 2008, William, Jim e Simon estão jogando um jogo online chamado World of Warcraft. É um pequeno hobby que eles compartilham. Durante esta sessão online, Simon os coloca no TeamSpeak e conta a eles uma história incrível. Simon e Lisa continuam saindo com Rei, o amigo deles do ensino médio que tem uma queda por mulheres casadas. Ele voltou suas atenções para Lisa, que, mesmo após três filhos, está ainda mais sexy do que era na faculdade. Ela se entregou completamente ao papel de Milf. Enquanto isso, Simon está cansado das bobagens dela. Ele decidiu se divorciar dela três vezes. Mas cada vez que ele conta, ela chora e fica toda emburrada, eles têm intimidade uma última vez, sem proteção, e Lisa engravida novamente pronto. Os três filhos de Simon e Lisa reinveste pesado com sua rotina de sedução praticada, e Lisa chora para Simon que simplesmente não aguenta mais. Ela pergunta a Simon. Realmente não aguento mais. Você se importaria se eu tiver uma intimidade com Rei? Só uma vez. Eles fazem. Simon assiste àquilo, e o casamento de Lisa e Simon entra na era suburbana de troca de casais. Simon conta a Jim e William todos os detalhes sórdidos ao longo de uma conversa de duas horas, enquanto todos estão lutando contra lobos em contas de baixo nível na floresta de Elvin. E Lisa está lá em cima com uma garrafa de vinho. É óbvio que durante a próxima visita, Simon quer participar dos momentos íntimos com William e Jim. Mas eles não estão interessados. E após cinco minutos constrangedores, as coisas voltam ao normal. As crianças brincam juntas. As mulheres têm uma pequena conversa, e William e Simon ficam juntos fazendo as coisas normais que os caras fazem. Simon diz a William que a razão pela qual eles trocam de parceiros é que ele gosta de ver Lisa sendo degradada, e Lisa fica excitada em fazer Simon se sentir inadequado para ela. Este casamento não é saudável. Ambos estão infelizes. Mas Simon quer continuar casado porque Lisa é incrivelmente atraente. Ela tem uma carreira sólida, e ele é um cara de tecnologia de nível médio com um GED que trabalha em casa enquanto cuida de três filhos, então ele nunca poderá conseguir algo melhor. Em algum momento depois disso, as coisas pioram. Simon liga para William para conversar. Seu casamento foi para o inferno. Lisa, em suas palavras, encontrou o amor de sua vida. Ela seguiu em frente, esqueceu de rei e de troca de casais, e agora está tendo um caso com o cara do departamento de contabilidade do trabalho dela. Ela está saindo toda noite. Está ignorando as crianças. Simon e Lisa levam as crianças para uma férias chique para tentar se concentrar na família. Mas Lisa passa todo o tempo chorando, porque sente falta de seu amante e não quer estar lá. Ela não quer o divórcio porque sabe que perderá as crianças. Ela está bêbada o tempo todo e não quer ter que pagar pensão alimentícia para Simon. Ela quer que ele a deixe viver a vida que ela quiser, enquanto ele faz toda a comida, limpeza e cuidado com as crianças, além de contribuir com 50% do dinheiro da casa. Além disso, Lisa está bombardeando Simon sobre como poderia ter se casado com William e ser assim como Jim, uma mãe que fica em casa, em uma casa gigante de 5 mil metros quadrados com 6 quartos e uma piscina. Devo mencionar que William também teve uma transformação incrível, e passou de um nerd de banda, para um executivo confiante de alto nível em uma consultoria de primeira linha. Enquanto isso, Simon ainda é o cara que trabalha do porão de casa de moletom, coberto de migalhas ocasionais de Doritos. Ele tem trabalhado em si mesmo, mas não há como competir aos olhos de Lisa. Embora tanto William quanto Jim contem sobre as grandes qualidades de Simon, Lisa está com ciúmes, furiosa, e ela culpa Simon. Mas ele diz ao seu amigo Simon, cara, confie em mim, eu sei, ela é só dor de cabeça. Largue ela. Ele diz isso na última conversa que eles terão. Agora, a situação fica complicada. Há aviso. William recebe uma ligação no trabalho numa tarde. É Bob, o pai de Simon. Ele diz que Simon ficou bêbado, acordou Lisa às três da manhã, disse a ela que nunca amou, que ela nunca foi suficiente como mulher para ele. Que ele estava visitando profissionais durante a maior parte do casamento deles, e que esperava que ela fosse para o inferno. Imediatamente após isso, ele deletou a si mesmo ali mesmo. É realmente terrível. Quando a ambulância chegou, ela estava histérica, sentada na calçada fora da casa, gritando repetidamente, eu quero ir também. É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Mais tarde, durante os arranjos, Bob ligou para William para dizer que Lisa, especificamente, disse que ele não é bem-vindo ao funeral. Bob e Linda, os pais de Simon, entram para cuidar dos três filhos pequenos que não fizeram nada de errado e não merecem isso. Enquanto Lisa não faz nada além de trabalhar e beber. O golpe final. Cerca de um ano depois, William voa para a cidade do sul para colocar flores no local de descanso de Simon e visitar os pais de Simon, Bob e Linda. Bob ainda está em choque, mas ele e Linda acolheram Lisa como uma filha para tentar ajudá-la da melhor forma possível. A mãe de Lisa faleceu e ela não está em contato com seu pai. Bob pergunta a William, por que Lisa disse que foi tudo culpa dela? E por que ela o proibiu de ir ao funeral? O que eu não sei. Qual é o resto da história? Por que Simon fez isso? O momento da vingança final. William pensa por um minuto e decide que ajudará Bob e Linda a entender a tragédia que aconteceu com seu filho, se souberem a história completa. Então ele conta tudo. Bob e Linda continuaram fazendo tudo pelos três filhos, e continuam tratando Lisa bem porque é o melhor para as crianças. Mas o relógio está correndo. Lisa já está casada novamente. Quando as crianças forem grandes o suficiente, Bob e Linda contarão toda a história a elas. O filho mais novo fará 18 em breve. William ainda está sofrendo pela perda de seu amigo. Resumo. O que William fez para se vingar de sua ex-noiva traidora? Continuou sendo amigo do cara que a roubou, deixando-a saber o quanto ela era importante para ele em comparação à amizade. Seguiu em frente e casou com alguém mais inteligente, mais legal e menos bonita, mostrando a ela que sua melhor e única qualidade não era importante para ele. Teve uma carreira incrivelmente bem-sucedida, causando-lhe muita angústia por ciúmes. Teve uma transformação massiva entre os 30 e 40 anos, causando-lhe muita angústia por ciúmes. Teve um casamento maravilhoso, causando-lhe muita angústia por ciúmes. E também deixando-a saber que o problema em seu relacionamento não era ele. Respeitou seus limites quando foi desconvidado do funeral de seu melhor amigo, causando-o ao pai do melhor amigo a fazer a pergunta fatídica que transforma isso de karma para vingança nuclear. É a prova que viver bem, é sim, a melhor vingança. Lamentável pela situação de Simon, no entanto. William diz que ele era o tipo de cara que iria para sua casa quando tudo estava um caos, limparia sua geladeira e faria um jantar cinco estrelas com o que encontrasse. Vingança nuclear não valeu o custo. Gostaria de tê-lo conhecido. Lisa é uma pessoa horrível, e Simon devia tê-la deixado muito antes de ficar preso com três filhos com ela. Ela tentou destruir o William, e tragicamente destruiu o Simon. Os pais de Simon deveriam expulsá-la, e ela deveria sofrer sozinha. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.